Bom gente, são 12 horas e 14 minutos, como sempre acontece no fim de ano, o Jornal Tapajós 1ª edição abre espaço para que o prefeito de Santarém possa fazer um balanço da gestão no ano que está acabando. Eu estou recebendo aqui o prefeito Nélio Aguiar para essa conversa. Oi prefeito, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, foi um ano intenso de muitas obras pela cidade, prefeito. A gente vai começar a nossa conversa falando de uma obra que começou e que pode evitar problemas na frente da cidade, no que tange a questão de alagamentos e principalmente a questão de atracação de barcos também. É a obra da Orla, gente, o projeto Orla, a gente já vai mostrar algumas imagens aí sobre essa obra importante com recursos federais. Em que estágio está essa obra e qual é a previsão da prefeitura para a conclusão, prefeito? A gente teve aí os dois primeiros anos com bastante dificuldade, né, 2019, nosso melhor ano. A gente foi muito abençoado em 2019, com várias obras em andamento, outras concluídas e outras surgindo, novas obras sendo iniciadas. E a obra da Orla, né, ela está avançando, ela está praticamente já chegando a uns 92% da conclusão. Então, essa etapa com a defesa civil, né, que visa o combate à enchente, né, a proteção da enchente, que foi o carro de arrimo, o aterro e também já estamos implantando, a empresa está implantando o SPIR, para justamente permitir a atracação do SPIR, principalmente das embarcações que vêm das comunidades ribeirinhas e que tem essa relação comercial com o Mercadão 2000, com o Mercado Modelo, com o Mercado Municipal. E aí a gente vai entrar numa outra fase, numa outra etapa, que é com apoio já do governo do Estado, que é a parte da urbanização da Orla. Assim que terminar essa parte de contenção mesmo, de muro de arrimo, nós vamos, esse recurso com o Ministério da Defesa Civil Nacional, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, nós vamos fazer a outra etapa, que aí é contemplado a parte do piso, a parte de paisagística da obra, árvores, jardins. Para essa parte aí, já tem recurso ou não? Já, já tem um compromisso. Da urbanização. A urbanização, né, já vai ser um outro convênio com o governo do Estado, onde nós vamos ter o guarda-corpo, nós vamos ter o piso, nós vamos ter a eliminação da orla, porque esta obra, na verdade, é uma ação emergencial de combate a enchente. Então, nem tudo, essa parte de urbanização, ela não poderia ser contemplada pelo projeto da Defesa Civil Nacional, porque os recursos da Defesa Civil só poderiam ser utilizados nessa situação, principalmente do muro, né, de contenção, das casas de bombas e também da construção dos pios. E essa parte de urbanização, que a gente já está engatilhado, está confirmado o convênio, né, com o governador Helder, a gente já vai entrar logo em seguida. Então, a previsão que a gente possa concluir essa parte da Defesa Civil nos primeiros meses de 2020, acredito que até março, primeiro trimestre, e a parte de urbanização até o aniversário de Santarém, até o dia 22 de junho, se Deus quiser. Bom, prefeito, esse trecho da cidade também está recebendo obra de esgotamento sanitário. Uma obra extensa, aquela obra que causa transtorno mesmo, mas que é necessária para que Santarém possa ter um outro aspecto, possa caminhar para frente no que tange a questão de saneamento básico, né. A gente também vai mostrar aí a questão da estação elevatória que está sendo construída também, exatamente para funcionar ali como uma área de captação, né, para poder fazer essa distribuição desse esgoto aí nessa parte da cidade. Como é que está também essa obra? Essa obra está andando bem, já está quase também na sua conclusão, já em torno de 94% de obra. Ela teve muitas intercorrências da própria natureza, quando o rio enche muito rápido, aí interrompe a escavação, aí você tem que esperar os seis meses da enchente para quando voltar a secar o rio, aí retoma a obra novamente. Nós passamos aí algumas vezes por isso, né, mas graças a Deus, nesse último verão, deu tempo de finalizar a obra na Tapajosta, não vai precisar mais escavar ali na Tapajosta. A estação de elevatória já está bem adiantada, nós já chegou também para o município a nova estação de tratamento de esgoto, está sendo instalada lá no Mapiri, como tem esse desnível, né, a área central aqui é mais baixa, a Tapajosta é mais baixa, precisa dessa estação elevatória para poder fazer com que todo o esgoto que será coletado, esse tronco coletor, né, possa ser através de bombas, ser bombeado até chegar na estação de tratamento de esgoto, tratar esse esgoto e depois devolver, né, para o meio ambiente já tratado. Esse mesmo projeto aí é aquele que contempla as obras de esgotamento que aconteceram em alguns bairros aí, inicialmente, aquele trabalho que foi feito nas ruas e também nas casas, nas calçadas para instalação, dessa coleta aí de resíduos? É, contempla, principalmente, né, a área central que foi contemplada, são cerca de cinco bairros, tem o centro, tem o bairro da aldeia, parte da prainha, parte do caranasal, contempla, né, esse é um avanço, o índice de Santarém, assim como da região norte, nós temos os piores índices de saneamento na região norte, a gente perde, inclusive, com o nordeste, né, fruto de vários investimentos que acabaram sendo priorizados para o sul e sudeste, né, o norte, o nordeste ficando para trás, então, o nosso índice chegava em torno de 5%, né, com esgoto, praticamente, o Residencial Salvação, que tem a rede de esgoto lá no Residencial, e agora a gente vai chegar aos 25%, né, e vamos continuar trabalhando, inclusive, tem um projeto também que a gente está assinando a doação, né, em termos de sessão de uso de algumas áreas da prefeitura lá em Alter do Chão, para que seja realizado também obra de saneamento em Alter do Chão. necessário, né, necessário. Lá vai atender 100%, né, estive com o governador Helder, já existe a liberação desse recurso por parte da Caixa, nós vamos estar cedendo para o governo do Estado essas áreas para que a obra possa ser realizada em Alter do Chão. É uma obra que traz muito transtorno, mas é um avanço, né, um avanço na qualidade de vida, esse negócio de a gente jogar o esgoto, né, para a frente da casa, para a rua, acaba com a rua, acaba com o asfalto, A Bolsa de Saúde Pública é um exemplo, né. Saúde pública também. Saúde pública. O senhor vai ter que investir mais em saúde para tratar as pessoas que estão com alguma endemia provocada exatamente pela falta de saneamento. É, e repercute nos próprios hospitais, né, e cada um real que você investe em esgoto, em saneamento, né, você economiza quatro reais na saúde, né, porque realmente traz qualidade de vida. E dessa ideia de que a gente perfurando um poço em casa e fazendo uma fossa, um poço na frente da casa e a fossa no fundo do quintal, que a gente acha que está livrando a contaminação, não está, porque a contaminação é por baixo, é no lençol freático. Então a qualidade de vida é justamente essa, é você fazer com que toda a água servida que você utiliza no vaso sanitário, na pia que você utiliza, ela vai para a rede de esgoto e tem o tratamento, né, e depois é destinada, devolvida ao meio ambiente, né, de forma tratada. Bom, vamos avançar, vamos subir um pouquinho mais aí. Anísio Chaves agora, que é uma avenida importante de Santarém. Uma primeira etapa da Anísio Chaves foi concluída. A prefeitura também deu sequência, está dando sequência, inclusive, na segunda etapa aí da Anísio Chaves, sentido ali, bairro Esperança já, como é que está também esse trabalho aí, prefeito? Está quase finalizado, né, a pavimentação, ela já foi feita, mas as obras que a gente está fazendo de pavimentação, elas são obras completas, né, padrão do antigo Ministério da Cidade, né, onde não é só colocar o asfalto, você tem que fazer drenagem, em alguns lugares faz a drenagem profunda, faz drenagem superficial, você faz calçada, você faz piso tátil, né, para o deficiente visual, né, toda uma estrutura, você faz sinalização horizontal, sinalização vertical, então, falta ainda, está nessa fase de acabamento, né, para a empresa entregar a obra para a prefeitura e a gente poder inaugurar essa obra. Vai ser uma importante via, né, de integração com vários bairros de Santarém. Então, vários condutores aí não vão precisar chegar até a Bós-Leal para depois chegar na Prainha e outros bairros, vai encurtar realmente distância, vai desafogar muito o trânsito ali na Cuiabá, nessa área mais central, porque virou realmente uma via de acesso muito importante entre a área central da cidade, entre a Prainha e os outros bairros também da zona sul da área urbana de Santarém. Você sabe, prefeito, que não dava mais para ver a via que passa em frente à prefeitura, em frente à Câmara, não ser concluída, né, não ser terminada. E com tantas, mas principalmente porque tem tantos moradores ali, é que há anos aguardavam, de fato, por essa conclusão da Avenida Anísio Chaves. A gente vai atravessar a cidade agora, vamos agora atender o pessoal lá do Jutaí, área verde, as pessoas que também estão ansiosas pela conclusão das obras nas pontes, da Lida Dom Frederico, na ponte da 13 de outubro também, a gente tem as imagens aí para mostrar como é que está a situação naquela área da cidade, prefeito. Teve um probleminha na construção da ponte da 13 de outubro, o problema foi resolvido, a obra ficou parada por um tempo, o povo reclamou, a gente mostrou aqui e a gente está com as imagens agora da ponte 13 de outubro também, que fase está esse serviço. É o nosso compromisso, né, a gente está investindo em vários anéis viários, justamente para melhorar a mobilidade, são linhas de ônibus, facilitar o acesso, já que a gente não tem recurso para pavimentar todas as ruas dos bairros periféricos, né, nós estamos priorizando o acesso a equipamentos públicos, estamos priorizando a linha de ônibus, concluímos o anel viário da Nova República e cerca de quase 5 quilômetros, e o anel viário aí do Jutaí, da área verde, ali pela Macílio Dias, inclusive com a substituição da ponte, a ponte já foi concretada, tivemos um problema, um atraso na obra, não por responsabilidade da prefeitura, mas a empresa que ganhou a licitação deu problema na execução, o nosso fiscal atuou em cima disso, nós rompemos o contrato com a empresa anterior, já fizemos uma nova licitação, já tem uma nova empresa na obra, a obra agora está avançando, está tanto na construção da ponte, como também refazendo toda a base para a gente fazer realmente um asfalto de qualidade, porque devido à paralisação da obra, essa base acabou sendo desgastada, e logo, logo a gente vai estar pavimentando o anel viário da área verde, e também, é claro, a ponte que já foi concretada vai receber uma pavimentação. A gente vai continuar avançando, focando nessa questão do anel viário, inclusive, na última sexta-feira, já concluiu a licitação do anel viário do Santarizinho, que é uma demanda bem antiga dos moradores, conseguimos o recurso naquele convênio de 10 milhões de reais com o governador Helder, passou por toda a análise, os projetos, pela licitação, finalmente concluímos a licitação, a gente só está analisando mais os documentos da empresa, que foi vencedora, para a gente poder assinar a ordem de serviço e começar a obra do anel viário do Santarizinho. Que é uma outra demanda também, que o povo reclama, pede, com razão, porque a gente sabe, prefeito, que a Fernando Guilhom é a única via de acesso, está estrangulado o trânsito já ali, e as vias adjacentes precisam ter essa condição de tráfego mesmo, para que os moradores possam ir e vir com mais tranquilidade. O senhor falou aí do anel viário da Nova República, vamos soltar as imagens também, que é uma área da cidade que também recebeu algumas obras importantes no que tange a questão da infraestrutura. Todo mundo conhece a história da Nova República, que era para ser um bairro planejado, acabou não sendo mais, e ao longo de muitos anos ficou aí com seu sistema viário completamente deteriorado. Já que terminou essa obra da Nova República? É a mesma situação, na Nova República nós temos aí a pavimentação já concluída, falta alguns trechos, falta concluir a calçada e a sinalização. Acredito que em mais uns 10, 15 dias a gente vai poder estar entregando essa obra. É uma obra impactante, são quase 5 quilômetros, ela envolve vários bairros da grande área da Nova República, e é impressionante, Tatiane, o resultado disso, a autoestima dos moradores, que melhora, a atividade econômica que suja ali, valoriza os imóveis, melhora na segurança pública e tudo. Também, tudo, o acesso de carro, de ambulância, de polícia, então melhora muito. E a valorização dos imóveis, o terreno baldio, às vezes que só atrai mosquito, transmissores de doença, ratos, as coisas, acabam sendo construídos, porque a pessoa acaba investindo mais em casas que são pintadas, pessoas que abrem churrasquinhos, pessoas que abrem algum negócio, algum comércio e começa a ter um ganho de renda. Então, a gente vai continuar, a gente tem uma perspectiva muito boa para 2020, para a gente continuar avançando nesses investimentos na infraestrutura urbana do município de Santarém, que tem relação ao próprio empréstimo. Nós temos aí uma primeira data que falta ainda ser confirmada, mas a gente está com uma data prevista para dia 2 de janeiro, a gente assinar esse contrato com a Caixa e já ter a liberação da metade do valor do empréstimo, são cerca de 61 milhões de reais, logo no começo de janeiro. A gente está acompanhando isso, aguardando a confirmação de Brasília, através da Secretaria de Tesouro Nacional, para a gente assinar esse contrato. Não foi possível assinar o contrato neste ano de 2019, tivemos um pequeno atraso, várias discussões pelo Poder Legislativo, isso é normal, prejudicou um pouco, mas a gente está muito confiante que no dia 2 de janeiro a gente possa assinar esse contrato. Inclusive, nós já vamos começar a fazer a licitação, porque a gente já tem autorização para começar a licitação dessas ruas que serão beneficiadas, quase que todos os bairros de Santarim serão beneficiados com esse investimento que nós vamos fazer através desse financiamento para essas obras de infraestrutura urbana, de pavimentação e drenagem. Tem ruas aí que não adianta fazer só o asfalto, tem que fazer drenagem profunda. Lá mesmo na Nova República, nós investimos bastante em drenagem, porque tinha um problema muito sério de drenagem. Se você não fizer, vai acontecer o que aconteceu com a Cruzeiro do Norte. Já ia citar a Cruzeiro do Norte. Asfaltaram a Cruzeiro do Norte e a enxurrada arrancou tudo. Arrancou mesmo o asfalto e aí foi dinheiro público jogado fora. Bom, gente, a gente vai encerrar essa primeira etapa da nossa conversa com o prefeito de Santarim, Nélio Aguiar, que está fazendo um balanço da gestão. Os moradores estão interagindo com a gente através das redes sociais, a turma lá do Maracanã, do bairro do Amparo. Estão pedindo também que a prefeitura, que o senhor faça uma visita a esses bairros também para verificar o que pode ser feito por lá. A gente está aqui como porta-voz do povo também, até para ajudar de alguma forma a gestão a sinalizar onde estão esses problemas mais críticos. Agradecendo também a audiência aí nessa grande área do Maracanã, Santarimzinho, todo mundo ligado com a gente. Bom, prefeito, infraestrutura urbana é uma pauta importante. E para muitos moradores é a principal também. Eu me recordo muito bem que o governo do Helder Barbalho assinou, por ocasião, na época do aniversário de Santarim, liberou aí um recurso para pavimentação de vias na ordem de 10 bilhões, salvo engano, de reais. Já foi destinado esse recurso? Alguma licitação já conclusa em relação a isso? Qual é a previsão da prefeitura para começar o trabalho? E que ruas, por exemplo, serão contempladas? Esse recurso, nós já fizemos o processo de licitação, concluímos na última sexta-feira, já tem uma empresa que foi licitada. Estamos analisando a documentação da empresa para a gente fazer a assinatura da ordem de serviço. Nós priorizamos principalmente o anel viário do Santarimzinho, que vai consumir grande parte desse recurso. É um convênio onde nós temos uma contrapartida também do município de Santarim, da prefeitura, na ordem de 2 milhões e 500 mil reais. Nós vamos estar pavimentando cerca de 8,5 quilômetros de rua. E algumas ruas com serviço também de drenagem profunda, que acaba ficando um pouco mais caro a Samorão. Inclusive, a Barão de São Nicolau e outras ruas que foram contempladas, no próprio bairro da Matinha, também está sendo contemplado nesse projeto. Nós estamos fazendo, Tatiane, em cima do que a gente se comprometeu, levando o asfalto para os bairros mais periféricos. A Matinha é um exemplo. Tem mais de 40 anos, lá não tem um palmo de asfalto. E vai ter asfalto na Matinha. Na própria área verde ali, não tinha nada de asfalto. Vai ser pavimentado. A Nova República tinha alguma coisa, mas para dentro mesmo do bairro não tinha. A gente está levando a pavimentação. E a gente vai conseguir dar um salto muito grande, porque o investimento é alto, com o empréstimo que a gente espera assinar no começo de janeiro. Temos também o prolongamento da Dom Frederico, em direção a Maringá. As pontes de concreto que a gente substituiu. A Marcílio Dias entra nesse asfalto? Entra. A Marcílio Dias entra. Tanto drenagem quanto pavimentação. A Marcílio Dias, nós vamos ter o prolongamento da Dom Frederico. E logo lá na Dom Frederico, dobrando à esquerda, entrando a Marcílio Dias, também já vai ter pavimentação saindo pela 13 de outubro. Que é o anel viário. Não é só a ponte, né? Vai ter toda uma ligação aí com essa ponte para facilitar o ir e vir. Tem toda uma ligação. Que a gente espera completar o anel com o empréstimo. Também tem outras ruas previstas. Porque a gente está planejando também recuperar o outro trecho da Gonçalves Dias, né? Que chega até a área verde. Pois é. A gente tem até umas imagens aí da Gonçalves Dias. Que é um recapiamento que está sendo feito ali naquele perímetro. As proximidades ali do Sindicato Rural de Santarém. Ali onde acontece a feira agropecuária. Os moradores também estão ligando para saber como é que vai ficar a obra por lá. Se o senhor vai continuar. Se é só uma etapa essa daí que está acontecendo lá. Como é que é, prefeito? Bom, esse trecho, essa etapa da Gonçalves Dias, né? A gente vai fazer completo. O que é que a empresa está fazendo? As duas cabeceiras, tanto próxima feira como próximo da Uruará, elas já estão sendo realizadas para adiantar a obra. Porque ela não tem quase problema com água servida. Já o meio da obra ali tem um problema muito sério com água servida. Se a gente for lá, agora não está chovendo em Santarém. Mas está uma verdadeira correnteza de água servida. E essa água servida, esse esgoto que tem sido jogado para a rua, foi o causador de acabar com o asfalto. Porque a Gonçalves Dias já foi pavimentada. Foi uma rua que a gente perdeu. É recurso público que foi perdido. Que a gente poderia estar asfaltando uma outra rua. E essa foi destruída. Não foi pela chuva. Ela foi destruída pela água servida que foi colocada. Então, nós resolvemos fazer ali uma escavação com uma outra empresa que já está certa para fazer. A gente vai escavar e colocar esgoto, uma tubulação, para receber toda essa água servida, para essa água servida não continuar infiltrando o novo asfalto, o novo recapeamento. Senão, a gente vai voltar na mesmice. A gente vai voltar a perder o investimento que está fazendo. A gente não pode fazer isso. Então, vai atrasar um pouco a conclusão da Gonçalves Dias devido a essa intervenção que nós vamos fazer para poder canalizar e receber o esgoto. Tem uma drenagem profunda lá que é necessária. Senão, vai prejudicar o asfalto. Bom, gente, deixa só eu fazer aqui um parêntese para falar sobre um trabalho que está sendo executado na Fernando Guilhom. Quem vem do aeroporto de Santarém a partir ali daquela rotatória em frente a um residencial Salvação para cá já deve ter visto a presença de máquinas na pista. Aquilo ali é uma execução direta do governo do Estado, um recapeamento. Também foi uma determinação do governo estadual para o recapeamento da Fernando Guilhom, que também é considerado uma PA. Então, o governo do Estado liberou um recurso para recapeamento da Fernando Guilhom. Saúde, materno e infantil, né, gente? Esse ano, o governo do Estado liberou um bom montante de recursos na ordem de 25 milhões de reais para a retomada dessa obra. Os trabalhos estão acontecendo no materno e infantil. E a gente sabe que quando esse hospital começar a funcionar, vai refletir direto também no atendimento ali no Hospital Municipal de Santarém. Vai desafogar o atendimento na obstetrícia, principalmente do HMS. Prefeito, aí eu lhe faço essa pergunta. Quando esse hospital ficar pronto, a obra física, a parte de equipamentos, para todo o funcionamento dele, está garantida para que não fique só o prédio lá, sem ser utilizado ainda e atendendo a população? Então, a gente ficou muito contente, né, a gente conseguiu recuperar, retomar essa obra do Hospital Materno e Infantil. Para os próprios técnicos da Caixa, né, eles já tinham perdido a esperança. Eles achavam que ia ficar ali um elefante branco, que não ia ter solução. Com o apoio do governo do Oeldo, nós encontramos a solução para a obra, fizemos nova licitação, a obra passou cinco anos paralisada, não tinha nem empresa mais na obra, agora já tem a empresa e a obra está em andamento. Nós retomamos, e o que é importante, Tatiana, dentro da sua pergunta, é que esse convênio, ele contempla completo o funcionamento do hospital. Completo. Ele contempla tanto a obra de estrutura física, a obra de engenharia, como também a aquisição de equipamentos. Inclusive, a empresa já está trabalhando isso paralelamente. Ela já fez a compra, a aquisição de vários equipamentos para que serem entregues na obra e está tocando a obra de engenharia. Realmente vai ser a solução, né, para Santarém, vai ser um hospital de referência também para a região, nessa área materno-infantil. É um grande problema que nós temos, porque várias maternidades em Santarém foram fechadas e aumentou muito, né, o fluxo, a demanda para o hospital. E nós não temos estrutura física, né, suficiente para atender todo esse aumento de demanda. A gente até conseguiu um recurso para a gente fazer algumas reformas lá na obstetrícia, né, mas ele não é o suficiente para fazer uma ampliação. O que vai realmente solucionar, o que vai desafogar aí é realmente o hospital materno-infantil. Porque aí nós vamos ter um hospital especializado justamente para atender a mulher grávida e para atender o recém-nascido. Hoje é um sufoco também quando a criança nasce prematura. Nós temos ali verdadeiras heroínas ali, como a própria doutora Terezinha Leão e toda a nossa equipe, onde nós não temos uma UTI neonatal. O Hospital Municipal tem uma UTI de adulto. A UTI neonatal de referência é do regional, mas você nunca encontra leito vago para encaminhar para o regional. Então a gente acaba fazendo também o parto da gravidez de alto risco, parto de alto risco, e onde precisa de cuidados intensivos, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. E graças a Deus a gente tem tido excelentes resultados. Nós temos uma unidade de cuidados intensivos, é como se fosse uma semi-UTI. É uma UCI, né? Uma UCI. Mas mesmo assim a gente tem salvado muitas vidas ali dentro do serviço de obstetriz do Hospital Municipal. Com certeza o avanço vai ser muito grande quando a gente tiver realmente, que a gente espera lá para junho do ano que vem, quando a gente tiver o hospital materno-infantil funcionando e atendendo essa população. Certo. Bom, gente, eu conversei aqui com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, fazendo o balanço aí da gestão em 2019. É claro que administrar uma cidade é um desafio muito grande. Existem muitas demandas na área da saúde principalmente. Já lhe passo aqui para o senhor checar o que está acontecendo lá na unidade de saúde do bairro de Fátima. Os moradores mandaram uma mensagem dizendo que está faltando remédio lá. Pode ser também a demanda de outras unidades. O prefeito está aqui recebendo então essa demanda para checar o que está acontecendo. Ruas também. Muita gente querendo sua rua pavimentada. Bom, prefeito, a gente deseja que 2020 seja um ano próspero para o povo de Santarém, que é um povo que merece uma cidade, pelo tamanho que tem, pela quantidade de moradores, pela sua importância no Estado, merece, de fato, melhorias e mais avanços. Tá bom? Eu agradeço aqui a oportunidade. Aproveito para desejar um santo e abençoado Natal para você e para todos. Obrigada. Todos os nossos telespectadores. Um feliz ano novo. Só tenho a agradecer a Deus pelos resultados de 2019. Estamos muito confiantes que 2020 será bem melhor do que 2019. Vamos continuar o nosso trabalho. Agora nós temos a parceria do Governador Heldo. Melhorou muito para a gente conseguir trazer os investimentos e continuar trabalhando pela nossa cidade e pelo povo de Santarém, que eles merecem. Boa sorte, prefeito. Boas festas para o senhor. Obrigado.